E aí, mano? E aí, rapaz? Estou agora em frente aqui ao posto de saúde. Vamos agora alertar os usuários. Hora da verdade. Oi, 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 oi. Oi, oi. Atento, atento, usuários do posto de saúde. Meu nome é Lourivaldo de Oqueiro e eu sou usuário desse posto. A gente está alertando toda a comunidade que tem gente maldosa querendo passar um abastacinado contra a obra do Hospital Dia e da UPS-32. Se alguém aparecer com vocês, vai falar sobre o abastacinado que é contra a obra e ainda está com um discurso maldoso, dizendo que se a obra sair, a UPS vai embora. É mentira. Procurem o gerente do curso, procurem o gerente do ano. Eles têm as informações verdadeiras, mas a verdade é uma só. Essa placa de obra que está aqui em frente é uma obra do BIT, o Banco Internacional Interamericano de Desenvolvimento. O dinheiro é externo. São mais de 70 UPS que estão em reforma e a criação. Volto a dizer, não assinem nenhum abastacinado. Essa obra não é dinheiro público, é dinheiro empréstimo do BIT, do Banco Interamericano. Então, ouçam isso com muito carinho e procurem o gerente, procurem a supervisão e saibam que aqui quem manda é a comunidade. E a comunidade é a favor da obra. Volto a dizer, procurem o gerente do AMA, do Faldia, procurem o gerente da UPS para ter informações básicas. Mas essa informação, por tal quem tem, é a Secretaria da Saúde. Temos um grupo aqui político que está indo contra essa obra, simplesmente para fazer política. E vocês viram que existe uma escrita aí. Cuidado com a louca da UBS. Essa louca da UBS pertence à UBS Quarto Centenário. Estou me pedindo a exoneração dela, porque ela é conselheira da UBS Quarto Centenário. No Quarto Centenário também tem uma obra, mas lá ninguém é contra. E essa conselheira vem aqui, se dizer contra, e ela não tem autoridade nenhuma, porque não mora aqui. Eu sou morador e não sou político. E tudo isso é política. Não se deixem enganar. Finalizando, não assinem nada. Questõem, porque aqui é melhoria contínua do processo. Tem gente aí que não gosta que eu estou aqui fora falando. Então eu finalizo essa fala com a seguinte fala. Para quem gostou, muito obrigado. Para quem não gostou, vá para o inferno. É isso. Cidadão, entenda de uma vez por todas. Se você não fizer a sua parte, ninguém faz. Pela proteção da fé, pela força da lei.